Olá viajantes, eu sou a Adriana e o Destino Improvável de hoje é uma cidade subterrânea na Cappadocia, Turquia. Viajantes, agora eu estou aqui no centrinho de Goreme, na estação de ônibus, digamos assim, na verdade é só um espacinho. Ali tem uma plaquinha com informações do transporte público e eu vou pegar um busão, esse aqui, para essa cidade aqui. Vou deixar também o nome na tela, Neve Serrir. Depois de Neve Serrir eu vou pegar outro busão para chegar na cidade subterrânea. Vou deixar o nome da cidade subterrânea também na tela porque não sei pronunciar. E vamos fazer esse rolê na maneira baixo custo, que é indo de transporte público, claro. Então, a forma que eu encontrei, que eu descobri, pesquisando, cavocando na internet, é indo aí de busão de Goreme até Neve Serrir e de Neve Serrir pegando outro busão para a cidade subterrânea mesmo. Então vamos ver como é que vai ser esse rolê, se vai valer a pena, como é que vai ser. Esse busão aqui, da Neve Serrir, custou 10 liras turcas. Vou deixar também o preço em reais aí na tela. E vamos ver se a viagem nos parece bem ok, confortável. Vamos ver como é que vai ser o rolê. Viajantes, a viagem até Neve Serrir ou Neve Serrir, como eles falam, durou menos de 20 minutos, foi bem tranquilinha. A gente só pediu para descer em Neve Serrir, eles pronunciam mais como Neve Serrir, alguma coisa assim. A gente desceu no ponto que nos indicaram, atravessamos a rua e tem meio que uma rodoviáriazinha. Não parece muito uma rodoviária, mas é um ponto de ônibus. E daí aqui tem uma plaquinha com os horários do ônibus para Derinkuyu, que é o nome da cidade subterrânea que a gente vai. E daí aqui tem todos os horários. A gente pegou o primeiro ônibus de Goreme para Neve Serrir, que é às 7h30 da manhã. Depois disso tem a cada meia hora. Pela seguinte, porque a gente quer tentar chegar o mais cedo possível lá em, como é que é o nome mesmo? Derinkuyu. Para evitar a aglomeração. Porque parece que mais tarde chega o pessoal que vem com os tours. Os tours privados, contratados em agências. Alguns passeios incluem a visita à cidade subterrânea. E a gente quer evitar esse povo, esses grupos grandes. Então vamos tentar chegar lá cedinho para conseguir fazer uma visita mais tranquila. Então por isso peguei o ônibus às 7h30 da manhã em Goreme. Agora aqui é quase 8h. O próximo ônibus aqui para Derinkuyu é 8h15. E é isso que nós vamos fazer, tentar chegar lá cedinho. E daí agora vamos ver como é que vai ser essa segunda perna da viagem. Esse aqui foi o busão que trouxe até Derinkuyu, para visitar a cidade subterrânea. A viagem também foi bem tranquilinha, o ônibus andando bem, bem, bem devagarinho. Deu um soninho, tirei até um cochilo. Esse custou 30 liras turcas. E assim, é importante que não aceita cartão, claro. Só aceita dinheiro. Então tem que estar preparado para que só aceitam dinheiro. Daí para ir na Underground City, na cidade subterrânea, tem que descer no ponto final. E é isso aqui, é tipo uma rodoveriazinha ali, tem umas coisinhas. E parece um estacionamento. E daí o carinha do cobrador do ônibus nos indicou por ali o caminho para ir para a cidade subterrânea. E vamos tentar achar. Aqui tem uma plaquinha também, dizendo Underground City. E vamos lá. Ó, aqui tem mais uma placa mesmo, indicando a Derinkuyu, Underground City. Tem um comérciozinho, umas banquinhas, tenta alugar para comer. Parece ser bem simples. Mas não tinha muita informação sobre isso, como chegar aqui, a não ser com um tour. Os tours são um pouco caros, né? Pelo menos 40 euros. Dependendo da empresa, pode chegar bem mais. Então, mas todo mundo falava de vir com um tour privado. Ou sim, um tour em grupo, né? Então, não tinha muita informação sobre como chegar aqui. Mas foi bem, bem tranquilo. Aqui já parece ter um tourzinho ali de Ticket Office para comprar o ingresso. E vamos ver como é que vai ser. Quanto que custa, se dá para pagar no cartão. Espero que dê. Mais umas banquinhas. Ali diz até, me envia um shopping. Lojinha do museu. Ó. Que diz que Derinkuyu foi inscrita no Patrimônio Mundial da Humanidade, né? No mundo. Em 1985. Vamos ver aqui os preços dos ingressos. Ali diz que é 100 liras turcas. Tem umas outras opções. Vimos de um pass. Da Capadócio, da Turquia. A gente vai comprar esse pass mesmo de 100 liras. E tem os horários também. Desde 18. Desde 18 e 15. Ou desde 19. Para a visita. Aqui, acabei de passar na catraca de entrada. Aqui é a entrada. O ingresso custou mesmo 100 liras. E tinha maquininha de cartão. Dava para pagar no cartão. Tudo certo, então. E vamos entrar e iniciar a visita. Que diz para seguir as setas vermelhas. Durante. Estou ouvindo. E as setas azuis é para a saída. E para manter o chão limpo. E não fumar. Pelo que eu li. Gente. Essa atividade. Dizem que não é muito indicada para pessoas com claustrofobia. Que é apertado. Bem estreito. O teto é baixo. A mentira deu para ver que o teto é baixo. Tem bastante escada também. E. Então, pessoas claustrofóbicas não vão se sentir muito bem aqui. Vamos ver. Eu não tenho muito problema com claustrofobia. O meu medo mais é altura mesmo. Estou me abaixo da terra. Então, acho que a altura não será um problema. Mas é o que dizem. Ali tem o caminhozinho da seta vermelha. Acho que é por aqui, então. Vou seguir. Gente. Gente. É muito fresco aqui. Uma delícia. O primeiro lugar fresco da Turquia. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto